É meu amigo, o Zidane optou pelo Hazard e o Real saiu fora, ficou pelo caminho, foi atropelado pelo Chelsea no Stamford Bridge. E se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve aqui agora, me dá essa moral que você me ajuda demais, beleza? Então vamos lá, diretor, roda a vinheta e vamos falar sobre esse jogaço da semifinal que só deu o Chelsea. Bom rapaziada, eu fiz a narração zoeira desse jogo lá no Futebol Moleque pelo All Sport junto com o Faraó, foi muito firmeza ver esse jogo e tipo assim, vamos falar real. O Zidane optou em entrar com o Hazard em campo e a grande verdade é que o Hazard foi uma aposta errada, mas o Zidane fez o certo. Rodrigo, mas o que você está falando então? Como assim? Gente, o Hazard custou mais de 100 milhões para o Real Madrid, o Hazard não está jogando nada, vive machucado. Me fala uma grande partida do Hazard pelo Real Madrid, nada. E aí o Zidane que tem um bando de menino lá na frente junto com o Benzema. Ele tem Valverde, ele tem Vinícius Júnior, tem enfim o Rodrigo, tem o Asens, que já não é mais tão menino, mas enfim. E aí o Zidane vai simplesmente deixar o Hazard com condições de jogo no banco? Não, 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 não. Tem que pôr para jogar mesmo, porque com certeza a imprensa mais exigida vai arrebentar com o Zidane, vai arrebentar com os jogadores. E o que acontece, meu amigo? Vai ter que ter cobrança sim, a cobrança não pode ser só em cima do Benzema, que é um mala, viu? Como não gosto desse Benzema. Está explicado porque esse cara não merece, não é uma bola de ouro, é um mala. E não é de futebol que eu estou falando. Já falo com vocês sobre o Benzema. Então a imprensa vai arrebentar com o pessoal do Madrid quando chegar lá na Espanha. E o Zidane vai assumir essa culpa sozinho, com o Hazard comendo biscoito, o McLaren feliz, desse tamanho aqui, parece um lutador de sumô. Tem que botar o cara em campo mesmo para assumir a responsa. Certo o Zidane? Ruim para, por exemplo, o Vinícius Júnior, que teve que sair, o Hazard ficar em campo. Vinícius Júnior estava bem, gostei muito do jogo que o Vinícius Júnior estava fazendo. Toma decisões erradas, assim como toma um foda e pelo City também. Mas são meninos, tem que deixar jogar. Assim como toma uma decisão errada, por exemplo, o Mason Malt pelo lado do Chelsea. Por enquanto aqui eu vou focar só na derrota do Real Madrid. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a vitória do Chelsea que realmente jogou muita bola. Bom, e o que acontece, rapaziada? A aposta do Zidane foi errada no Hazard porque ele não rendeu o que se esperava. Em campo o Hazard procurava jogo, mas você via que ele estava fora de ritmo, estava no local errado. De repente o Modric tinha uma bola, o Hazard dava 2 metros dele aqui na frente e o Toni Kroos passando lá 6, 8 metros pela direita. Ele procurava o Kroos, preferia não dar o passe no Hazard porque era bola perdida, ele estava fora de ritmo. Tentou, não é por falta de vontade em campo. Não, ele estava fora de ritmo, mas falta de capacidade técnica. Dá para ver que o Hazard tem habilidade, mas está fora do ritmo de jogo. Tinha que ter voltado 3, 4 semanas antes para estar pronto para esse jogo. Leva tempo. Você vê, por exemplo, quando o Pulisicic pelo lado do Chelsea entrou em jogo. Toda hora o Pulisicic recebia a bola do mesmo jeito que o Hazard de costa, virava já em cima do Sérgio Ramos, né? De qualquer um. Já virava em cima do Sérgio Ramos com velocidade, partindo para cima, causando encrenca para o time do Real Madrid. Foi essa, não teve outro jeito. Timo Werner que para calar a boca de todo mundo fez um partidaço. Fez o primeiro gol depois do que o Havertis, se o Havertis estava cavadinha linda em cima do Courtois. Bola bateu no travessão, voltou. Timo Werner só completou ali. Não tem como errar, meu amigo. Mesmo se ele erra, se ele fica parado, a bola ia bater nele e entrar. Simplesmente ele só precisava ficar parado. Ele ainda cabeceou, completou a bola. Então o Timo Werner fez um gol, espantou na fase. Depois disso ele fez uma boa partida até que ele saiu. Enfim, o Pulisicic quando entrou entra com fogo no jogo. Entra botando fogo no jogo. Ele achou o mesmo mal de dentro da área. Em condições para abrir o marcador. Então assim, joga demais esse Pulisicic. Rapaz, olha, não sei não se o Chelsea vai conseguir segurar esse jogador. Porque vão vir babando nessa janela. Apesar que o Chelsea é um time muito grande. Não precisa de grana. Mas o Pulisicic cairia como luva. E olha, grandes times por aí cairia sim. E o Zidane, enfim, fez a parte dele. Colocou o Hazard para jogar, porque tem que jogar mesmo. Vou falar um pouquinho do Benzema. Benzema hoje não jogou bem, mas até aí tudo bem. Estava bem marcado, estava ali fazendo a parede dele. No primeiro tempo chutou uma bola em gol ali. Que o Mendy fez grande defesa. Enfim, esse Mendy acabou com a vida do Kepa. Pode esquecer Kepa. Aí no Chelsea, meu amigo. Esse goleiro, goleiraço. Mas enfim, o Benzema vai. E olha só. O Militão pegou uma bola lá na direita. Cruzou a bola para o Benzema. Mas o cruzamento veio ruim. Não é a função do Militão ali, meu amigo. Ele estava lá porque apareceu o espaço. E ele foi para fazer o cruzamento. Errou um pouco o cruzamento. Porque ali tinha que ser. Era a bola de Toni Kroos. Bola difícil de acertar. O Vinicius Júnior errou o cruzamento. E o Benzema teve a capacidade de reclamar com ele. E depois quando o Benzema ganha uma bola do Hudger. Parte para o contra-ataque. E erra na decisão. Ele demora para soltar a bola. O Modric vai reclamar. Ele vai para o Modric. Chega. Para de reclamar. Ou seja. Pô, esse cara é um mala. Sem alça. Já teve aquela situação dele falar para não tocar a bola no Vinicius Júnior. Teve a situação dele na seleção francesa. Teve o problema dele com o Giroud. Esse cara é um mala sem alça. Está no futebol porque é bom jogador. Resolve o problema lá na frente do Real Madrid. Mas é um cara que não vai deixar saudade de ninguém. Um cara ruim de grupo. Ninguém gosta do Benzema. Se você é um defensor do Benzema, meu amigo. Saiba. Você precisa de amigos. Então é assim. O Zidane apostou no Hazard. O Hazard não rendeu em campo. Só saiu no finalzinho. Já porque realmente não estava aguentando ficar em campo. Até o Casemiro saiu para a entrada do Rodrigo. O Rodrigo até entrou bem. Mas é um jogo muito difícil de se decidir. E o Chelsea do Tuchel muito bem. Não sei o que é que vai ser dito em Paris. Mas o que tem que ser dito é. Como é que você troca o Tuchel pelo Pochettino, papai? Não dá. Não tem condição. Não tem condição. Parabéns ao Tuchel que chegou aí na final. Vai enfrentar o City. Uma final inglesa. Grande jogo. Vantagem para o City. O City parece ser mais favorito. Mas não vai ser brincadeira não. Porque o Chelsea tem um timaço. Fez um jogaço. Hoje jogo de adulto. E enfrentou um Real Madrid que não é fraco. Não é bobo. Real Madrid com o Casemiro que é bom jogador. Modric que fez um jogaço. Gostei muito no Modric hoje. Enfim. Não é demérito do Real Madrid ter perdido. É demérito do Chelsea que jogou muito bem. Passou. O Real Madrid até tentou chegar. Mas não conseguiu. Partidaço desse homem. Esse cantê, meu amigo. Não é brincadeira. Thiago Silva. Hüdiger. Enfim. Joga demais. Mas hoje, para mim, o destaque do jogo é Aspilicueta. Como o Aspilicueta é dono desse time ali pela direita. Manda mesmo. Joga muita bola. De parabéns. Enfim. O Thomas Duchamp chegou. Conseguiu fazer. O Clampard não fez. Para o lado do Real. Reformulação à vista. O Real precisa de um cara que pega ali e fala. Vou jogar. Não acho que a próxima temporada o Vinícius já vai ser esse cara. Acho que o Vinícius está evoluindo. Não pode chegar a ser um jogador importante para o Real Madrid na próxima temporada. Mas precisa de mais alguém. E não dá para ser esse mau caráter desse Benzema. Que ninguém suporta a cara desse malandro. Estamos juntos. Me fala aí o que você achou do jogo. Se você gostou. O que você está esperando da final. Quem você acha que vai ser campeão. Vai sair muito conteúdo aqui no canal essa semana. Justamente sobre isso. Sobre a final da Champions League. Sobre os rumos para onde vai o Neymar. Para onde vai o Bimbabé. O Haaland. Pode continuar acompanhando com a gente. Se não está inscrito no canal. Se inscreve. Convida um amigo para se inscrever no canal. Que aí você me ajuda. Bater minha primeira meta de mil inscritos no canal. Beleza? Tamo junto demais. Valeu. Deixa o seu like. Um abraço. E até a próxima.